Ney de Souza Pereira, mais conhecido como Ney Mato Grosso, nasceu no dia 1º de agosto de 1941, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Ele era um cantor, compositor, dançarino, ator e diretor, e, integrante dos Secos e Molhados em 1973 a 1974, Ney foi o artista considerado pela revista Rolling Stone como a terceira maior voz brasileira de todos os tempos, e pela mesma revista, foi o trigésimo primeiro maior artista brasileiro de todos os tempos. Embora tenha começado tarde as suas canções poéticas, ele passou a interpretar outros compositores do país, como Chico Buarque, Cartola, Rita Lee, Tom Jobim. Era filho do militar Antônio Mato Grosso Pereira e Beita de Souza Pereira, na sua infância vivia mudando de cidade com frequência. Ney é considerado um dos intérpretes brasileiros mais importantes e produtivos, ele adotou seu nome artístico em 1971, quando se mudou para São Paulo, desde cedo Ney demonstrou seu talento. Ele teve uma infância e adolescência marcadas pela solidão, ele se sentia ignorado pela família e diferente dos outros meninos. Com 18 anos, ele assumiu sua homossexualidade, e decidiu deixar a casa de seus pais para entrar na aeronáutica, neste período Ney ainda estava indeciso sobre sua profissão. Ele gostava de ler sobre teatro e música, e desde a adolescência cantava em bares e cabareis de sua cidade, com um grupo de amigos, todos os fins de semana. Ney desistiu de servir às Forças Armadas, e acabou indo morar em Brasília, onde começou a trabalhar no Laboratório de Anatomia Patológica. Alguns anos depois, ele foi convidado para participar de um festival universitário, e formou uma banda, depois do festival, passou a trabalhar dançando e cantando em um programa de televisão, e decidiu se profissionalizar na área da atuação. Atrás deste sonho, Ney se mudou para o Rio de Janeiro em 1966, e começou a trabalhar com a venda de artesanato em couro, adotando a vida hippie. Carreira. Neste período, viveu entre Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, até conhecer o produtor musical João Ricardo, que convidou Ney para ser o cantor do grupo Secos e Molhados, e gravou dois discos, pela gravadora Continental, entre 1973 e 1974, o álbum chegou à marca de um milhão de cópias. Ney saiu dos Secos e Molhados em 1974, e no ano seguinte lançou o seu primeiro disco solo, Água do Céu. Água do Céu foi considerado extravagante demais e teve um número baixo de vendas. Em 1976, veio o reconhecimento com o disco Bandido, a canção Bandido Corazon se tornou um grande sucesso. Nessa época, Bandido foi considerado o espetáculo mais ousado da carreira do cantor e performático. Em 1977, veio a Canção Pecado, que trouxe músicas do espetáculo na divulgação do disco anteriores, este foi o último trabalho feito para a gravadora Continental. O álbum Feitiço de 1978, marcou sua estreia na gravadora WEA. A regravação da canção foi gravada pelo autor cinco anos antes no censurado álbum Calabar, que impulsionou as vendas do álbum e foi utilizado como tema de abertura da novela Global Pecado Rasgado, de Silvio de Abreu. Seu tipo em 1979, Ney tirou pela primeira vez a fantasia para se apresentar de cara limpa. Durante a década de 90, Ney voltou a trabalhar com Rafael Rabelo no álbum A Flor da Pele, de 1991, lançado pela gravadora Som Livre, que trouxe releituras de clássicos da MPB. Ney também gravou o álbum As Aparências Enganam em 1993, junto com o grupo Aquarela Carioca. Seis músicos participaram do projeto e as participações especiais de Cláudio Jorge nas faixas Amendoim Torradinho de Henrique Beltrão e Nem Eu de Dorival Caymmi, e da homenageada na faixa Só Vives pra Lua, de Otton Russo e Ricardo Galeno. Lançou outro álbum só com canções de Chico Buarque, todos produzidos por Marco Mazola, um voltado para as canções da dupla Tom Jobim e Heitor Villa-Lobos, o segundo em homenagem à Cartola e o Elogiado Batuque, lançado em 2001. O espetáculo virou um CD ao vivo, e também um DVD, gravado no palco do Palácio das Artes, em Belo Horizonte, em julho de 1999, cujo repertório abordou regravações dos antigos sucessos entre outras canções do álbum de estúdio anterior, e também algumas músicas inéditas na voz. João Mário Linhares produziu a partir do referido Cair da Tarde todos os seus discos, alguns em parceria de Zenogueira. Já no álbum Batuque, a seleção de repertório contou com a colaboração de quatro pessoas, originando um espetáculo que saiu em DVD. Apesar de trazer várias canções gravadas por Carmen Miranda, a pequena notável, Ney revelou não se tratava de uma homenagem à cantora, mas o melhor daquelas décadas passava por ela mesmo. As luzes e cenários foram dirigidos pelo próprio Ney, definido por ele como de teatro de revista, já o figurino contou com a assinatura do estilista Alcimar Versolato. O disco foi dedicado à cartola, surgindo junto com a publicação de um livro com várias fotos, de suas fases da carreira. Ousar Ser, lançado em 2002, trouxe 272 páginas, e também 135 fotos de Luiz Fernando Borges da Fonseca, sobre os espetáculos que projetou ao longo da carreira, revelando mudanças e contou com depoimentos do artista. O disco contou com a participação especial de cinco músicos, Ricardo Silveira, Marcelo Gonçalves, Zé Nogueira e Jorge Hélder, e o Coro às Gatas na Faixa em Saboa. O espetáculo gerou um CD e DVD ao vivo, gravado em novembro de 2002 no Centro Integrado de Cultura em Florianópolis, Santa Catarina, contando com a participação do músico Celso José da Silva e foi sucesso de público e crítica, contando inclusive com apresentações no exterior. Em 2003, a canção Cubana Can gravada no primeiro álbum solo, foi o tema de abertura da novela homônima global, de Carlos Lombardi. Em 2004, ele voltou com o projeto Vagabundo, em que canta com o grupo carioca Pedro Luiz e a parede com produção de Carlos Matal, obtendo relevante sucesso de público e crítica, originando também um espetáculo, do qual saiu o álbum ao vivo e o DVD, gravado na Casa Olímpia em São Paulo. Ney mantinha no Rio de Janeiro uma área de preservação ambiental para Micos Leões Dourados, espécie ameaçada de extinção. Ele estreou no segundo semestre de 2007 um dos espetáculos mais comentados, gerando um CD, lançado pela gravadora M com produção, que permaneceu em cartaz até 2009 contando com apresentações pelo Brasil inteiro, com visual impactante andrógeno e sonoridade comportando apenas guitarra, violão, percussões, programações e baixo. Em junho de 2008, os 15 primeiros discos de Ney foram reeditados em CD, na Caixa Camaleão, que também trouxe um CD com gravações avulsas, em participações especiais do artista em projetos especiais e discos de outros artistas, com compactos raros, registros ao vivo e músicas gravadas exclusivamente para trilha sonora de novelas e filmes, e outros trabalhos coletivos, com Caetano Veloso e João Bosco. Ney apresentou o espetáculo Mato Grosso, com repertório baseado no trabalho lançado em 1982. O repertório do álbum trouxe as músicas Deixar Você Andar Com Fé, ambas de Gilberto Gil e Folia no Matagal. Alguns destes trabalhos eram inéditos no formato digital, como os cultuados Água do Céu Pássaro, Bandido, Pecado e Mato Grosso. Em março de 2009, Ney protagonizou o filme Luz nas Trevas, de Helena Inês, continuação do filme O Bandido da Luz Vermelha, de 1968. No final do mesmo ano lançou o CD Beijo Bandido, trazendo músicas inéditas e regravações. O que você achou do vídeo? Curte, comenta e me siga para mais vídeos como esse! O que você achou do vídeo? Curte, comenta e me siga para mais vídeos como esse! Tchau!